Alô rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Vamos às atualizações do dia do Botafogo. Botafogo foi o clube que teve mais desfalques nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cerca de 7 desfalques por partida. E a gente cobrava muito de intensidade desse time, a gente cobrava muito do técnico Luiz Castro não ter conseguido dar um padrão ao time do Botafogo. Mas realmente, se a gente pensar e for um pouco racional, cara, é impossível você dar padrão tático a um time que joga um 11, onde 7 a cada partida são desfalques. Você tem que trocar 7 jogadores a cada partida. Só sobram 3 do time titular. É realmente impossível você dar algum padrão tático a esse time com essa quantidade de desfalques. Embora, graças a Deus, essa fase está passando. Nós temos ainda desfalcando o Botafogo. O Carlinhos que não voltou a jogar ainda. O Gustavo Sauer que voltou a sentir o problema do tornozelo. O Vitor Sauer está voltando. O Rafael já está na transição. Em breve, breve, vai estar voltando também. Tem o Vitor Cuesta que está com problema na face ali. Que fez a cirurgia na face. Que está desfalcando. E a quantidade agora é bem menor do que naquela fase lá, que se machucavam 7, 8, ficavam fora. Graças a Deus, essa fase aí está passando. O time está mostrando um certo entrosamento já. E o técnico Luiz Castro tem vários jogadores aí para poder entrar em campo. E aí é o caso do Matheus Pereira. Matheus Pereira pode ter uma reviravolta. Já que o Al-Rilau vai ser julgado pelo Transferban. Vai ter julgado uma questão onde ele não pode inscrever jogadores. Ele entrou com recurso. Quem sabe se ele ganhar esse recurso, aí sim ele vai poder contratar e inscrever novos jogadores. Mas aí vai estar liberando o Matheus Pereira. Já que o Matheus Pereira tem ficado até no banco. É um jogador que não está satisfeito no clube. O técnico também não tem aproveitado muito. Ele ficou até no banco nessa última partida. Quem sabe o Matheus Pereira vai pintar aí no fogão. Se o Al-Rilau ganhar esse recurso e ele puder inscrever novos jogadores. O Tietê. Tietê que muitos criticavam. Tietê que muitos batiam pra caramba no Tietê. Tietê tem sido uma grata surpresa nesse meio campo do Botafogo. Luiz Castro encontrou um lugar pra ele ali na volância. Onde ele tem dado conta do recado. Tietê tem melhorado ali a questão da saída de bola. Tietê tem melhorado o seu aspecto físico. Ele falou que tem feito trabalhos físicos em casa pra melhorar e aguentar essa intensidade que o jogo hoje pede. Tietê que ainda não é aquele Tietê do Atlético Mineiro. Ainda não é aquele Tietê de tempos passados. Mas já mostra uma volúpia, uma vontade, uma entrega. Já mostra a superação. Ele acredita estar no melhor momento nesse momento no Botafogo. Desde que veio pro Botafogo. O melhor momento dele no Botafogo ele acredita que está sendo agora. Depois de uma vitória também o ambiente fica mais leve. Tudo funciona melhor, né? Então o Botafogo vai enfrentar o Corinthians sábado. Sábado às 19h. Lá no Itaquerão. Luiz Castro deve ter aí à sua disposição. Praticamente quase todos os jogadores fora esses que eu falei que estão contundidos. Estão no departamento médico. Será a chance do Botafogo aí. Quem sabe somar um pontinho, um pontinho fora lá, seria de suma importância. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. E até a próxima. Fui!